Música Chega gente Oi gente, um pouquinho de cabelo na frente Tudo bom gente? Comigo tá tudo bem Parece que não, mas tá tudo certo sim Hoje eu tô muito rock and roll mesmo Música Se você quiser participar do próximo vídeo Você vai lá no meu facebook e coloca na última foto O seu número Talvez eu te ligue Mas se você não quiser, vamos pro vídeo gente Hoje eu quero sim compartilhar com vocês O momento mais triste da minha vida Que foi o dia em que eu caí no valão Foi maravilhoso Quando eu tô reunida com os meus amigos Sempre rola aqueles assuntos de Ah, quem nunca? Pô gente E quem nunca caiu no valão? Ninguém caiu no valão gente Ninguém Quem vai cair no... Quem vai cair né gente? Ninguém nunca cai Pra que cair? Como vai? Não sei né porque eu falei Vamos conversar sobre outra coisa Rico não cai no valão não gente Se caiu foi de carro, de avião, de trem Mas a pé Agora pobre gente Pobre se joga no valão Pobre se joga no valão pra pegar pipa A pipa tá lá do outro lado Ele se joga no valão pra atravessar pro outro lado Isso... Gente, isso é lindo Gente, perto de valão sempre tem aquele campo de futebol maravilhoso Não tem? Tem sim gente O valão chama a bola dos meninos Não chama... Claro que... Primeiro show tipo gol O gol foi no valão mesmo No campo pode ter as grades assim tampando A bola vai fazer o que? Ou ela vai furar a grade Ou ela vai ó Ela vai fazer ó Assim E vai lá ó Pra dentro do valão Sempre tem um que fica mais cheiroso no chip Que tem que ir lá dentro do valão Pegar a bola pra continuar o jogo Eu caí no valão Não foi pegando pipa Não foi pegando bola Não foi catando girino gente Foi caindo mesmo Caí de verdade Machuquei pra caramba Minha prima teve uma belíssima ideia gente De me pegar no colo Eu posso pegar o screen no colo? Eu quero pegar ela no colo A minha mãe linda me deu gente Porque ninguém aguentava ficar comigo mais de dois minutos Porque eu era bem legal mesmo Nem chorava gente Que isso? Fiquei lá no colo da minha prima gente E foi aí que aconteceu Foi lindo gente Foi lindo Aconteceu que Lá na frente Havia um buraco Buraco lindo Que era pra estar no nosso destino Ela pegou Pisou num buraco Caiu Sim gente E a Jaqueline Ficou onde? Voando? Voei sim Porque eu sou um anjo Essa parte foi muito séria gente Muito triste mesmo A minha prima caiu Por cima de mim E eu bati com a minha cabeça No chão assim Tá sendo as fortes Vai vir agora hein gente Entrou uma pedra no meu olho Eu tenho os pontos até hoje de prova Vou mostrar daqui a pouco pra vocês Só vou segurar a audiência por enquanto Saiu mais sangue do que duas semanas menstruando Sangrou Muito sangue Minha mãe ficou super calma gente Minha filha Minha filha tá morrendo Minha mãe maravilhosa foi pro hospital comigo Chegando lá no hospital eu tive que levar ponto Acho que eu levei uns 55 pontos Chegando lá gente minha mãe super calma Minha filha Nervosa Mesmo o médico falando Ô senhora Senhor Senhor Senhora Chegando Ele tá tudo certo Fica calma Não sei Que ele não ficou calma não Ela continuou do mesmo jeito que ela tava Chegou uma moça e falou assim pra ela Minha senhora eu sinto muito Eu sei como é difícil perder alguém da família A moça perdeu o parente dela E chorando assim ó Discretamente Desculpa senhora Tá tudo certo A mãe da gente tem que fazer isso mesmo gente Minha filha Minha filha Vou mostrar pra vocês a marca que ficou em mim Tem um pedaço de valão no meu olho Olha gente Essa é minha marca Falam que parece uma estrela Que estrela defeituosa Essa marca eu tenho Aí a de baixa catapora mesmo Que eu tinha Essa é a marca que ficou na minha vida Graças a Deus Graças a Deus pelo fato de eu não ter ficado sem olho Né Brasil Eu poderia entrar dentro da minha vista E eu ter ficado cega gente Deus me livrou disso Tô aqui com a minha vista Tá ótimo Tudo bem que eu só enxergo de óculos Mas tá tudo certo Foi isso gente Se vocês quiserem saber mais histórias da minha vida E porque eu tenho história em Brasil Já caí da escada gente Eu já O que eu fiz mais Eu já caí da escada gente Só isso mesmo Então gente Esse foi o vídeo tá bom Deixa o gostei Se inscreve no canal Vá no facebook Comentar o seu número Pra eu te ligar no próximo vídeo Se inscrevam nesse canal aqui gente Jengu Comentem lá no último vídeo deles Vim pela Jack Eu vou deixar o link aqui na descrição Eles tão começando agora Tá Vamos lá dando força pra eles Tá bom Essa música é muito boa Tchau